Tá ligado já, tá ligado já, tá ligado? Cara, que set totalmente, 100% retoral, maravilha, parabéns, que músicas bem produzidas, muito legal, muito legal. Conta um pouco das produções, alguma coisa que você tem, uma de destaque, né, o que que tá destacando lá fora. Então, na verdade, assim, foi um super prazer, né, poder fazer set meu, autoral, pô, foi uma hora de set aí, só músicas, né, você vê, eu comecei mais na manha, mais no disco, mais house, uma subida pro deck house, também com esse houseão agora que eu fiz agora, contar um pouquinho dos tracks, né, que eu toquei no Correio do Sete, toquei várias músicas aí, que, pô, estamos trabalhando bastante, né, correria, produzindo bastante, e tá rolando, toquei a Don't Stop, que ela foi top 100 no Beatport, ficou ali uma semaninha bombando ali, isso já saiu em, acho que em 3 ou 4 coletâneas, pra ver se semana que passou, a Don't Stop, tem a parte do meu parceiro Randeck, que deve estar assistindo também, exatamente, a respect, pô, a gente pegou uma puta colocação no track sort, coisa que é difícil, viu, irmão, hoje em dia aí, pegar top 100 é bem complicado, né. Tem uma, tava em quinto lugar, chegou em quinto lugar, né. Exatamente, essa mesmo, a respect, ela ficou em quinto lugar no track sort, a gente ficou um mês ali no track sort, bombando, começamos em, acho que em 40 e, 40 e alguma coisinha fomos subindo, a gente tava olhando, e quando chegou um dia, tava em quinto. Eu lembro que ele postou, tudo feliz, ah, caramba, não acredito, gol! Exatamente, cara, foi bem bacana. Muito legal. E eu toquei uma nova nossa também, que é bem bacana, Maple Street, Maple Street, bem bacana essa aí também, eu acho que essa promete, né, eu tô me engatilhando no selo legal, em brevezinho, acho que daqui a um mês um pouquinho já tá saindo. Que legal, e assinou uma gravadora nessa semana, isso? É, exatamente, então esse som que eu toquei por último aí, mais rauzão, né. Uma baita gravadora, né. É, então, assinei com a Prisma Entertainment, que é um selo que, meu, a galera que curte mais o som mais na manha, mais no disco, o house, ela tá sempre ali nos top 6, né, se olhar, tá sempre ali, no dance, no disco, no house, então eu fiquei bem feliz, eu tava mandando várias vezes pra eles, né, eu falei, uma hora vai dar certo. E aí, eu abri meu e-mail, tava lá o e-mail, eles, ô, vamos lançar, falei, bacana, show de bola. Felicidade, isso aí, isso não tem preço, né. É, eu tô feliz, tá rolando, né, é um trabalho que eu tenho feito aí, faz um ano e pouco, né, que eu tô com esse projeto, na verdade, lançando música, acho que uns setembro, vai fazer o quê, uns seis meses, faz pouco tempo, então tá rolando bastante coisa já, tô bem feliz, Vareta. Pô, que legal, que legal, e o canal DJ, que eu tô muito feliz com a sua presença aqui, muito satisfeito. O prazer é meu, com a sua presença. É, você sabe que a casa tá aberta, o dia que você quiser, só marcar, só agendar, né. Feliz pelo convite aí, tendo umas novidades, com certeza a gente marca e volta aí. E é legal, de repente marcar você e o Randeck, acho que é bacana. Claro, a gente pode depois fazer, vamos lançar mais uma, mas a gente vem um dia e o Randeck. Bacana, será um prazer, será um prazer. Exatamente, vou fazer sim. Isso aí, galera. Vem se na hora da aventura aqui. Sábado que vem, o próximo convidado é o Paulo Pringles. Então, e é isso aí. Isso aí, galera. Valeu, obrigado, hein. Não, muito obrigado. É você, Vareta. Não, é nóis. Chama de Del, Delzinho, Delphônica. É Delphônica aí, galera. É, Delzinho. Falando nisso, quem quiser curtir, prestigiar a Delphônica, aí tem a... Eu fiz uma paginha no Facebook, né? Legal, legal. Tá lá, é só curtir, é só procurar. Delphônica com PH no final IK. Tá lá. Tem o Instagram, que é a mesma coisa também. Beleza. Tá bom? É isso aí. Galera, boa tarde. E é nóis. Até semana que vem. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite.